Não há felicidade sem esforço. É sempre prazeroso a possibilidade de diálogo. É uma das coisas que mais nos faz crescer, aprender. É aquilo que o Paulo Freire chamava de relação dialógica, em que a gente sabe que nenhum de nós tudo sabe e nenhum de nós nada sabe. Então, quando a gente junta, ambos crescemos. Quase sempre, ao ser perguntado, por exemplo, a um jovem, o que ele deseja com o trabalho que terá, o emprego no qual entra, se eu quero ser feliz. Evidentemente, eu nunca vi alguém dizer o contrário. Eu quero ser infeliz. Portanto, a ideia de busca da felicidade é uma boa obviedade. Ela é uma boa obviedade à medida mesmo em que não há como supor-se o contrário. A menos que alguém seja demente, ele não desejaria não ter esse tipo de processo. Não ter prazer no que faz, não ter gosto naquilo que realiza. A ideia de felicidade é muito focada nos termos atuais, porque ela parece quase um direito. Existe uma conexão entre felicidade e fertilidade. Porque o que é felicidade é quando você sente uma vibração intensa de uma vida que não cessa. Felicidade não é um estado contínuo. E nem pode ser. Nós valorizamos parte das coisas pela carência. Eu gosto sempre de dar um exemplo para deixar isso claro. Se eu fosse feliz de maneira contínua, nem perceberia. Quando você está com muita sede, é uma delícia tomar um copo d'água. E é a carência da água que te dá prazer naquilo. No entanto, ter que tomar seis copos de água ou dez para fazer o ultrassom de vias urinárias já é algo que produz outro tipo de efeito. Eu sempre digo também, o alcoólatra, ele não tem prazer na bebida. Ele tem dependência. Aliás, é por isso que ele consegue cessar com todos os problemas que foram feitos nessa direção. Porque se o prazer fosse contínuo, ele não conseguiria restringir. Quem tem prazer com a bebida, por exemplo, eu não sou alcoólatra, portanto, eu tenho prazer com a bebida eventualmente. Quem aqui bebe, quem nos vê aqui bebe, sabe que uma cerveja, que é uma coisa que a gente gosta no Brasil, o prazer maior é na primeira, na segunda. Depois há um certo fastio. O Talmud, que é um grande livro sagrado dos judeus, até nos coloca, Reinaldo, no campo da bebida, dentro de uma escala zoológica muito curiosa. Ele diz assim, em relação ao vinho, nós vamos mudando. Primeiro copo, carneiro. No segundo copo, leão. No terceiro, porco. Essa possibilidade de nós pensarmos a felicidade como um episódio e não como uma situação contínua, nos permite entender algo, que é a necessidade das pessoas não bloquearem os momentos em que a felicidade pode emergir, que ela pode vir à tona. Porque há pessoas que são tão amarguradas no cotidiano, são tão negativistas em relação ao modo como fazem, que todas as vezes que momentos felizes pudessem expulcar, eles não o fazem. Por quê? Porque a pessoa bloqueia, ela é impermeável a essa passagem. É possível ser feliz no trabalho? Vez outra. É possível ser feliz sempre? Não, e nem seria adequado. É possível ser infeliz sempre, só se eu for tonto. Mas é preciso um certo nível de tolice para estar numa atividade em que a infelicidade seja produzida de maneira contínua. A felicidade, ela é sempre resultado de um esforço anterior que chega até uma obra. Por exemplo, se eu estou feliz entre amigos num determinado momento, num sábado à noite, é porque aquilo foi construído com esforço. Amizade exige esforço. Ela não é automática. Exige compreensão, convivência. Como a gente diz no interior, exige comer um quilo de sal junto, ou um saco de sal, no caso mais antigo. Exige a possibilidade de compreensão, de acatar momentos de intempério ou de sabor. Por isso, a amizade boa, ela é uma construção que exige esforço. Uma relação afetiva entre um homem e uma mulher, dois homens e duas mulheres, colocam para nós a importância de você ter um esforço para que aquilo aconteça. A criação de filhos. Quando uma das minhas filhas se casou, uma das maiores sensações de felicidade que eu tive não foi no altar, mas quando eu, dentro do carro, chegando com ela na igreja, pude tirá-la do carro e, ao olhá-la no canto, assim, do banco, a imaginei pequena nos meus braços, assim que nasceram, e naquela situação. Bom, entre uma coisa e outra, se passaram 30 anos. Algumas pessoas supõem que haveria uma anteposição entre emprego e felicidade. E que, para eu ser feliz, eu tenho que fazer, então, só o que eu gosto. Claro que não. Um atleta que obtém um resultado, que o deixa feliz, que o leva até as lágrimas, é óbvio que por trás houve um esforço imenso de treinamento, dedicação, horas e horas, tendo que levantar mais cedo para poder praticar aquilo. Alguém que tem uma perícia numa atividade. Eu que sou professor há 40 anos, há muitos momentos em que eu fico feliz. Essa felicidade não é contínua, mas eu fico feliz quando eu encontro alguém e diz assim, o senhor foi meu professor há 25 anos, e aí eu nunca esqueci de uma coisa que o senhor falou, ou, diz assim, uma coisa que marcou minha vida. Isso é evidentemente que agrada, mas não é porque eu encontrei a pessoa, é porque alguma coisa foi feita para que aquilo acontecesse. Então, eu, em vários momentos da minha trajetória como profissional, o que é que permitiu que viesse a felicidade à tona naquela circunstância? A condição de eu ter aquilo como resultado de um esforço. Por isso, não há felicidade sem esforço. Aquilo que vem de maneira automática oferece um prazer imediato, mas aquilo que resulta de uma construção, no qual eu coloco parte do meu tempo, parte da minha dedicação, parte da minha capacidade, e aquilo resulta em algo, é quando você termina um projeto, quando você busca uma meta e a atinge com a equipe, quando você consegue um resultado naquele trimestre que é absolutamente crescedor, mas passa. Que bom, que bom. É por isso que a gente quer de novo e vai buscar. Por isso, a felicidade é boa, inclusive no mundo do trabalho, porque ela tem um nível de latência. Se ela não tivesse um nível de latência, as lideranças estariam perdidas. Porque uma das coisas que faz crescer é exatamente a nossa capacidade de não repousar e nem tranquilizar nos resultados já obtidos. O Shakespeare, lá na peça Henrique IV, há um determinado momento, que é um personagem face a toda turbulência daquilo que está à volta, tal como essa que nós vivemos nos centros urbanos, ele diz assim, ou nada ou afunda. Ou nada ou afunda. Em inglês dá quase um trocadilho, que é or sink or swing. Ou nada ou afunda. Pessoas que têm uma esperança ativa, ao olhar em uma porta, prestam mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Uma pessoa que é otimista não pode deixar de se lembrar que tem fechadura, mas não pode ficar fixado na fechadura. Porque se ficar fixado na fechadura, não consegue de maneira alguma olhar para a maçaneta. Por isso, o olhar daquele ou daquela que quer ir adiante com esperança ativa é exatamente olhar a maçaneta, ver como é que mexe na fechadura, mas ir até ela. Eu gosto muito de um quadrinho do Garfield em que alguém reclama, o John reclama dele de uma série de coisas e o quadrinho termina com o Garfield dizendo assim, bom, isso tem um nome, vida real. Certo? E aí E aí O que é isso?